Olá, bom dia, bem-vindos ao workshop deste sábado. Eu sou a Joana e hoje sou acompanhada, não de uma, mas de duas formadoras, porque o Natal é assim generoso. Como sabem, este é o último workshop desta temporada e, portanto, do ano, e por isso escolhemos um tema que sabemos que se vai prolongar na nossa ausência e até, quem sabe, trazemos à memória no dia de Natal. Mais concretamente, à hora de jantar, porque vamos aprender a decorar a nossa mesa com duas designers interior de topo. Elas desenvolvem vários projetos em conjunto no ateliêro Mint Design, e são a Teresa Pietra Torres e a Madalena Souza Cabral. Olá, bem-vindas aqui à Alvarela, com o convite. E a começar por vos perguntar, eu sei que no tempo da minha avó, quando tínhamos a família toda junta, decorávamos sempre a mesa de Natal e, entretanto, foi uma coisa que se foi perdendo um bocadinho na minha família, mas é uma coisa que ainda é tradição em Portugal. Qual é a importância de decorar a mesa no dia de Natal, na consulada? Eu acho que é fundamental decorarmos a mesa. É um dia especial, um dia em família e, portanto, colocar a mesma decoração que usamos diariamente não faz muito sentido. Portanto, eu acho que faz sentido arrojar um bocadinho mais neste dia tão especial. E há coisas simples de fazer com materiais que estão em casa, ou com materiais mais simples, e que podemos sempre decorar, pôr uma leuça um bocadinho melhor, ainda para mais com esta fase de pandemia. Portanto, vamos tornar esse dia um bocadinho especial. É um bocadinho especial, não é? Claro, é um bocadinho especial. Decorar o espaço. É união e é estar em família, portanto, faz todo o sentido que seja uma mesa diferente. Tem um ambiente especial para esta noite. Sim, sem dúvida. Nós hoje vamos fazer aqui três peças, certo? Três centros de mesa. Vamos fazer um trilho e centros de mesa, correto? Sim, vamos fazer um trilho de mesa, um caminho para mesas mais compridas, que pode ser a largura que o cliente quiser, vamos fazer uns frascos decorativos, que pode estar numa mesa, ou até pode estar em vários pontos de uma sala, e vamos fazer uns centros de mesa com umas caixas diferentes, para compor a mesa natal. Ok, muito bem. Então vamos começar pelo trilho, certo? Certo. E o trilho, às vezes é que é um trilho, é comprido, mas, por exemplo, uma mesa para dois, temos ali uma mesa pequenina, mas também podemos usar um trilho. Claro, também podemos usar uma coisa mais pequenina. Ok, sim, sim, um mini trilho. Nós vamos ter uma base para construir este caminho, este trilho, em que a base pode ser feita, nós, neste caso, fomos buscar aqui ao Le Roi-Mê-Rlan, uma tábua em pinho, podemos fazer aquilo que nós quisermos. Primeiro podemos cortá-la do tamanho que nós quisermos. Depois, mais larga, menos larga, conforme a largura da mesa, a dimensão da mesa. Portanto, se for uma mesa para duas pessoas, pode ser um trilho um bocadinho mais pequenino. Portanto, a graça é essa, é que através desta tábua de pinho, nós conseguimos fazer o tamanho que nós quisermos do trilho. Ok, eu estava a perceber mal, porque o trilho, então, é para fazer... Um caminho. No comprimento da mesa. No comprimento da mesa. Imagina-se fosse onde se colocam depois os pratos em cima. Ou seja, fazer... Certo. Não é isso? Não, não, não. Ok, então é para fazer ao comprimento. É o centro da mesa, a decoração do centro da mesa. Mas, por exemplo, se os pratos estiverem aqui, um de cada lado, também podemos fazer assim. O caminho pode ser no sentido contrário. Ok. E está a decorar ao meio e temos as pessoas sentadas aqui. Eu acho que é versátil. Vale tudo. Exatamente. Vale tudo. Ok, muito bem. Vou começar aqui a abrir esta tábua. Esta tábua tem 1,20m por 25. Esta tem 1,20m por 25, tem 2,8m de espessura, porque nós queremos que sobressaia sobre a mesa, mas pode ter... Ah, ok, que passa... Há outras espessuras, portanto, podemos escolher a espessura que nós quisermos. Ok. Inclusive, podemos dar volaturas, podemos pintá-la de verde, podemos fazer aquilo que nós quisermos com esta tábua, não é? É a base do nosso caminho. Para conseguir com a configuração. Devo tirar isto daqui ou não vale a pena? Não vale a pena. Não, não vale a pena. Nós fazemos assim. Eu vou só lembrar aos nossos clientes lá em casa que podem colocar as vossas questões. Já sabem que elas são respondidas todas em direto. Aproveitem estas duas senhoras de topo. Por favor, façam as vossas perguntas. Que responsabilidade. Neste caso, nós vamos, em vez de pintar, vamos forrá-la com uma serapilheira. Ok. Que é muito típico desta altura. Normalmente usamos para tapar os pés da árvore natal e para fazer esses tais caminhos só para decoração. Como não tem altura, também... Certo, ok. Não, e até pode ser para colocar. Pois pode-se utilizar e fazer individuais com a serapilheira, que são muito típicos desta altura, para colocar a mesa. A serapilheira é uma coisa que se pode passar a ferro. Não, estou a ver que ela fica... Não sabemos. Eu não sei. Nunca... Não sei, eu estava a ver porque ela fica sempre um bocadinho... Portanto, é só forrar simplesmente. Não vamos estar aí com... Não. Só forrar simplesmente. Ok. Achei que tiramos um pequeno embrulho. Queres virar? Espera. Aqui não está muito bem. Ou seja, cortamos à medida, mais certinha da mesa, da tábua. E depois podemos prender com os agrafos ou com cola. Com cola também funciona. E até com o peso também, sim. Sim. Ela com o próprio peso também já não mexe. É isso. Mas se quisermos ser... Sim, como normalmente vamos mexendo, não é? Melhor ficar... Ok. Isto. Então, nós fomos dar asas à imaginação com os efeitos que usamos, com os efeitos natal que nós usamos para as árvores natal, para decorar a casa e então criámos este caminho... Com os mesmos materiais. Com os mesmos materiais. Isto são as chamadas grinaldes. Grinaldes, exatamente. Existem vários formatos também. Vários formatos. Este já tem verdes e tem... As pinhas. As pinhas. É a nossa base. Ok. Até podemos usar esta para pôr aqui por baixo. Ah, para prender. Muito bem. Não és? É. Boa. Exato. Aqui ficou. Portanto, este já tem a vida facilitada porque tem as pinhas. Exatamente. Descobremos ter este trabalho. Agora, começamos pelas luzes para casa, antes de prender, precisamos... Mas eu ia perguntar-se. É isso? É uma coisa que se usa também nos trilhos? Sim. Claro. Nós achamos que fica... Dá aqui um aconchego quente. Aquela. Não é? Aquela primeira. Não. A base. Temos estas para casa. Já no outro workshop tínhamos falado destas luzes com as pinhas. Porque são... Não temos que estar com o fio pendurado no seu banheiro. Exatamente. Precisamos de ligar a uma tomada. Portanto, temos as pinhas. E conseguimos esconder as pinhas por baixo também desta penugem verde. Exato. Fica aqui disfarçado no meio da floresta no meio verde. Exatamente. E estas luzes existem em branco, existem com cor. Exatamente. Existe amarelo. Amarelo. É isso. Estas são boas porque são muito fininhas e ficam disfarçadas. Coisas da ave de Natal são mais boas. Não, e estarmos numa refeição com as luzes é logo outro aconchego, não é? Exato. Faz um bocadinho o efeito das velas. Sim, também podemos usar. Não sei se vão usar também velas. Vamos. As velas é a luz do Natal, não é? Sim, as velas é a tradição. Tem que estar sempre presente. Começamos numa ponta e vamos enrolando à volta da grinalda. Não, começamos aí para ficar o resto. Ok. Vamos só tirar este daqui. Pode tirar este aqui à ponta? Não, não, não. Ao contrário, vou fazer para lá para ficar isto aí no fim. Ah, ok. A ver só se... Elas prendem a ir por todo lado. Vai mudando de fio. Sim, sim. Vai dando a volta. Vamos enrolando. E estas baguinhas também vão pôr? Estas baguinhas pôr? Vamos agora decorar a nossa base. Exatamente. Agora decoramos com vários apontamentos. Não é limite. Como é para dizer? Algum balanço. Na decoração usa-se muito estes termos de 30, 70, 60, 40 para equilibrar as cores. Por exemplo, aqui, para misturar texturas e cores, há rumo. Eu acho que podemos arrojar um bocadinho. Podemos. É porque as coisas têm a ver com a sensibilidade de cada um e do gosto de cada um. Há quem goste das coisas mais decoradas. Há quem goste das coisas mais simples. Mas há alguma forma de nós, porque nem todas as pessoas têm este talento que vocês têm, de saber quando é que estão a exagerar, qual é o limite? Eu acho que... Ou seja, por exemplo, aqui o trilho, convém que se veja o trilho. Se eu começar a pôr aqui muitas coisas, por exemplo, em cima, já vai deixar de se ver. Não, eu acho que é preciso haver aqui um equilíbrio de proporção, de dimensão. Sim, é isso que eu digo. De escala, na verdade. O que nós fizemos foi uma largura de uma tábua que deixa um bocado de margem com esta grinada e agora nós vamos só decorar a grinada, vamos focar-nos mais da grinada. Exatamente, para deixar a serapilheira e a tábua à amostra. Muito bem. Para já. Para já. E depois vamos vendo como é que é, não é? Vocês vão pondo e vão vendo o que é que funciona ou o que é que não funciona. É um bocadinho difícil. Não é uma coisa que se decidir assim? Não, é muito difícil decidir. É assim e é assim, não é? Vamos fazendo, afinal isto não fica tão bem, acrescenta aqui isto. Falta cor, vamos pôr cores. Exatamente. Temos que ir vendo e ir fazendo o balanço. Posso dar a luz à nossa grinada? Vamos dar a luz? Vamos dar a luz. Agora não funciona. Ah, está. Muito bem. Até assim, fica bonito. Só isto? Muitas já ficavam bem. A luz assim já dá. Pronto, agora com a luz conseguimos perceber onde é que tem, onde é que fica. É mais fácil com a luz. Acesa? Sim. Vamos ver onde é que é preciso pôr mais. É tão fininho? É. Falta-me aqui no centro. Vou puxar aqui um pouquinho. Dar destaque mais ao meio, não é? Que é o centro também da mesa. Este caminho é muito bom para mesas muito compridas. Porque assim fica toda a mesa decorada e não fica só o centro da mesa decorada. E é um... Existem... Estilos, digamos assim, de decoração. Sim. Sim, sim. Para mesmo para o Natal, mais escandinavo, mais... Mais para o campo, se estivermos no campo, mais arrojados, se for uma casa mais elegante, mais arrojada. Portanto, vamos buscar mais os dourados. Também podemos, neste caso, não vamos utilizar, mas também podemos ir buscar tons azuis, com brancos ou dourados com os encarnados. Agora é que um bocadinho de gosto e da decoração que a casa tem. Que a própria casa tem. Exatamente. Ok. Portanto, tem sempre que ir em encontros também com o ambiente. Sim. Se for uma casa mais minimalista, não podemos fazer uma decoração rústica. Ou até nas loiças. Parece que não combina, não é? Exatamente. Não vai fazer muito sentido. Eu, em casa, por exemplo, tenho loiças azuis e douradas e brancas. Portanto, se calhar ia buscar mais velas azuis e buscar mais esses tons. Eu acho que as loiças também determinam os individuais um bocadinho. Portanto, chegamos a baixar ela primeiro, tudo o que vamos, por uma mesa. E depois, então, fazemos outro. Porque é aquele serviço que só usamos uma vez ao ano. Só usamos um, exatamente. Tente. Só usamos no Natal. E se parte algum, meu Deus, é uma desgraça. E quando formos comprar, pensar um bocadinho que cores é que vamos usar na mesa e então escolher as bolas de acordo, ou as decorações, de acordo com as loiças que nós também temos. Ok. Agora eu acho que podemos pôr aqui um bocadinho de cor ao nosso centro. Nós aqui fomos para as cores típicas do Natal, não é? As tradicionais. As tradicionais. As barrasinhas. Espera, quero só pôr aqui por baixo. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos com as luzes. Vamos enrolar à volta do nosso caminho. Entrelaçar. Entrelaçar. Ok. Estou a perder luz. Aqui está. Ah, eu estou aqui só a assistir. Não estamos. Não estamos. Não está mais de fogo. Não estou a fazer nada. Estou só a ver. Já somos. Parece que já vinham assim. Não. Parece que já eram um conjunto. É, exatamente. E fica só isto. Já faz a decoração de uma mesa. É. E fica giro. Mas nós gostámos de elaborar um bocadinho mais. E ainda vão pôr mais. Vamos pôr. Gostámos muito desta grinalda que tem aqui estes flocos de neve, as pinhas, as bolas e luzes também. E os dourados, não é? Também falta aqui um bocadinho. Os dourados, os preteados. É. Vamos completar aqui um bocadinho esta grinalda. Vamos lá também. Vamos fazer o inverso. Ou seja, aqui. Esconder este. Em vez de começar por baixo, começamos por cima porque é mais grosso, não é? Já acendeu? Não acendeu? Não. Já está, já está. Mas também é fininho. É porque são tão miudinhas que quase não se dá. É que não se dá. Ok. Este é mais curto. Espera, espera, espera. É quase como se estivéssemos um bocadinho de árvore natal na mesa. É um bocadinho. É um bocadinho. Mas esta base dá-nos a margem que não podemos passar para fora. E assim não vai interferir com as loiças. Muito bem. Nós só temos esta visão. Não sei se daí desse lado é a mesma. Está a correr bem. Acho que sim. Lá em casa está a correr bem. Está a ficar bonito. Falem comigo hoje. Não falem comigo. Deem-nos o vosso feedback. E está escondida as caixas das luzes. Não se dá por elas. Ok. Não precisamos de nenhuma tomada para ligar a tomada. Só pilhas? Para as luzes, basta pilhas. E as caixas das pilhas ficam escondidas nos nossos verdes. E assim não damos por elas. No entanto, nós gostámos de eleitar um bocadinho mais. Para dar várias hipóteses. Podíamos ficar só assim. Já está ótimo. Já faziam? É uma decoração um bocadinho rústica. A Serapilhar é um bocadinho... Tem mais a ver com uma casa rústica. Pronto. E... E mesmo esta parte das espinhas, também tem muito... São rústicas, não é? Não são tão minimalistas. Sim, é um ambiente mais rústico. Se tivessem outra cor, já... E apelativo ao inverno. Ao frio, não é? Exatamente. E o Natal é... A neve. Não é como no Brasil. Não é muito frio. Não é como no Brasil, na churrasco. Se calhar isto no Brasil não se apelhava tanto. É um calor. Como é que é a floração no Brasil. Tem que pesquisar. Exploramos. O que fazemos no Brasil? Pode ser. Está combinado. Nós agora vamos completar um bocadinho mais. E vamos criar uns tambuleiros que podem ser complemento deste caminho. Ou podem também trabalhar individualmente. E vamos colocar... Vamos pôr os dois à frente. Ok. Para se ver. Para se ver. Mas a ideia será, numa mesa, usar um do lado e outro do outro. Ok. Ok. Ou podem-se usar os dois ao centro. Se a mesa for muito... Ah, se for uma mesa mais larga. Até quatro. Mais larga. Ok. Portanto, fazemos ainda como se fosse um segundo trilho ao lado. Um segundo trilho. Sim. Ok. Exatamente. Ou também pode vir muito bem para a ponta e acabar e terminar o caminho. Exatamente. É como nós quisermos. Até podemos fazer isso. Não sei se cabe. Não sei se aqui cabe. Mas podemos construir e depois no fim colocamos. Vamos pôr aqui um bocadinho de musgo. Musgo. Musgo a sério. Musgo a sério. Musgo verdadeiro. Isso dá para partir como nós quisermos. É isso? Dá. Dá para rasgar. Dá para rasgar. Fazer o molde do prato que vamos usar. Pode ser um prato retangular. Pode ser um prato redondo. Ok. Pode terminar o caminho. Depende muito da mesa. Pode ser, se a mesa for mais profunda, podemos usar assim. Ou um de cada lado. Ou nas pontas, se ela for muito comprida. Se for uma mesa de 2,80, por exemplo, 2,60. Se calhar podemos continuar. Ok. Prolongar um bocadinho mais. E prolongar. Porque é para a zona das crianças, porque depois elas se calhar não vêm do lado do lado. Exato. Estão a tentar espreitar. E vamos colocar agora umas velas. Enterrar aqui no musgo. Numa, vamos colocar umas velas em bordô e na outra em dourada. Douradas. Consegues? Uhum. Não haver acidentes. Também podemos fazer um buraco e encaixá-las lá dentro. Sim, pode ser cavar aí um pouquinho. É, se calhar. Eu vou testando. Vou tentar. Não é fácil, a brilha. Sim, já acompanha. Como conseguimos moldar, assim já encaixa. Fica cá dentro. E agora vamos decorar estes pratos com bolas e vamos contrastar as bolas douradas com... Com o vermelho. Exatamente, com as velas vermelhas e contrastar as velas douradas com bolas encarnadas aqui para este lado. Ok. Vou abrir aqui este para... Sim. Ah, está aqui? Não, procura. Se calhar é melhor. Ah, pronto. Eu arranjo sempre a forma mais complicada da vida as coisas. Ok. Encarnadas. Quantas bolinhas? É ao gosto também. É ao gosto. Nós aqui estamos a exagerar um bocadinho. E também podem ser maiores, nós aqui pudermos mais pequeninas, como já temos aqui em... Podemos fazer grandes e pequenas, alternadas. Grandes e pequenas, alternadas, exatamente. Só aqui encaixar este. E aqui só a luzinha quente das velas, não precisamos de mais nada. Não percebi. Só a luz das velas. Sim. Não precisamos de... Aqui já temos... Estes ficarem muito mais. Sim, porque já temos aqui. Luz no centro. Isso podia ser, por exemplo, uma solução para um... Não é um centro de mesa, mas quais, não é? Para uma mesa para duas pessoas, por exemplo. Sim. Estes tabuleiros podiam... E até pode estar espalhado pela casa. Pode haver uma mesa de centro na sala, não é? Ou no hall de entrada, numa consola. Ou num aparador da casa de jantar. Também se pode fazer os tabuleiros assim. Simples. Podem pôr também pinhas, choltas. É o que nós quisermos aqui um bocadinho, jogar com o que... Ok. Quando estivermos em casa, essa hoje... Esta está... Tem que se rasgar mais aqui. Portanto, estes já estão prontos. Agora vou avalos para casa. Estes, estes. Está pronto. Eu acho que não cabia na minha mesa, mas... Mas fica muito giro. Eu acho que resulta bem. Até quem tenha uma lareira grande, também fica giro fazer isto por cima... Por cima da... Por cima. Exatamente. Tem o nome que eu agora não me lembro. Portanto... Para mais tempo, se calhar, é escolher, é andar aqui, às voltas do Natal, a escolher... Porque, como está, a secção está toda no mesmo sítio, a parte do Natal, portanto... Sim, eles têm organizado por cores, o que ajuda muito, 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 muito. Os vermelhos, os dourados, a varela... Sem dúvida. Exato. Isso também facilita muito. Muito bem. Então, eu vou levar este trilho para fora. Quer ajudar? Vou levá-lo já para cá, ninguém vai dar para isso, mas... Eu vou levar este para vocês conseguirem colocar... Eu vou colocá-lo aqui em baixo. Vamos estes. Vamos aí em baixo. Que é para não ficar aí vazio. Eu subo. Ah, daquele lado. Isso. E vamos, então, avançar para o segundo centro. O centro de mesa. O centro de mesa. Então, vamos para os frascos. Pode ser. Então, nós agora vamos fazer um centro de mesa com frascos. Frascos de grão, frascos de feijão, frascos do que nós quisermos. Daqueles que temos sempre lá em casa. Temos sempre lá em casa. Um creme deitar fora. Exatamente. Que, portanto, pode acompanhar a nossa mesa e fazer vários frascos com alturas diferentes, até é giro ter alturas diferentes, que enche-los com coisas diferentes. E lá está. Pode ser utilizado na mesa como pode ser utilizado na decoração de Natal de uma casa, do espaço, de uma sala, de um hall de entrada. Pode ser um apontamentecinho só. Até na casa de banho, não. Estou a inventar já. Sim, não são tantos. Não, não sei. Mas, podem ser... Temos mais, não. Acho que já está todo. Temos aqui... Agora estava-se a falar em encher os frasquinhos com outras coisas. Realmente podemos encher... Não sei se é isso que vocês vão fazer. Sim. É. É um bocadinho isso. Ah, já percebi. Já vi. Vamos agarrar-nos em vários materiais e vamos montar dois ou três diferentes. Depois podem fazer todos iguais ou diferentes. Ou diferentes. Que giro. Eu acho que eu posso estar a fazer um, a Madalena o outro. Isto até é uma partilha que se pode fazer em família. Exatamente. Estarem a fazer em casa. Sim, eles vão adorar de certeza. De certeza. Mexer no musgo e na palha e espalhar lá por todo o lado. E um bocadinho de neve e a neve. Vai ser uma festa. Melhor escolhemos assim um sítio onde eles possam desarrumar à vontade. Isto também é uma grinalda, certo? Sim. Não sei se chama grinalda. É uma grinalda. É uma grinalda. Se não seja comprido com efeitos é uma grinalda. É a grinalda. É ótimo. É ótimo. Podemos desmontar. Pode-se cortar. E faz um... Dá para fazer várias coisas. Isto. São fronquinhos de madeira que eu acho que não se... Então vamos focar um de cada vez. E é mais fácil para irmos explicando. Pomos musgo neste? Pomos musgo. A Madalena vai fazer um primeiro. A Madalena faz um primeiro. Depois faças tu. Eu não vou fazer. Sim, pode ser. A seguir é, Joana? A seguir sou eu. Não, é melhor não. Então, mas só para mostrar aos clientes o que é que temos lá. O que é que temos aqui? Temos neve. Neve. Palha. Não é neve sério, mas. Palha a sério. Troncos. Temos estes tronquinhos que são... Acho que são a sério. São a sério. São, são, são. São troncos. Tronquinhos. Temos velas. Frascos. Temos... Este aqui nós já tínhamos composto, mas temos aqui corda. Corda. Que é só atar e fazer um laço. Exato assim. Ok. Portanto, podemos comprar uma corda qualquer de sisal. Sim, com um cadinho de cola. Vão enrolando. E depois no pin. Um laço, como quiserem. Dá para fazer... Um lacinho. Essas fazem parecer tão simples. Pronto, enrola e vem lá. Está, fica lindo assim como está a ver. É só o clavo. Pronto, com um jeitinho. Tem que ficar tudo aqui... É, por isso a cola é bom. A cola vocês põem... Se formos pondo um bocadinho de cola... Enquanto enrolamos... Ah, no vidro? E aí prendendo. Exatamente. Ah, ok. Está bem. Para ela segurar. Portanto, musgo. Vou tentar aqui. Musgo para enterrar os paus da grinalda. Porque senão ele pode ficar solto também. Mas assim ele está mais fixo. Ok. Vou tentar aqui. Não vou, não é nada. Muito bem. Se quiseres ir cortando-te, ver o que é que... Temos aqui a minha etiqueta. Eu sei bem as alturas que queres. Vocês estão a usar um alicate, não é? Sim. Ah, sim. Porque é mais fácil para cortar. Mas a tesoura também funciona bem. Lindamente. Ou seja... Mas isto tem metal lá dentro, não é? Deve ser. Eu acho que se tiver um metal, é um metal muito fininho. Ok. Mas pronto, de qualquer forma, é melhor o alicate porque a tesoura é capaz de estragar se tivermos apertado com as grinaldas. Sim. Provavelmente ela esteja... Ou que, de repente, decorámos a árvore, ficou muito cheia, podemos tirar um bocadinho das grinaldas e estes frascos também estamos a reciclar. E estas cascas, nós, neste caso, viemos aqui ao Leroy Merlant buscar, mas também se pode apanhar com as crianças. Podemos dar um passeio. Dar um passeio e apanhar pinhas e troncos. Até uns raminhos de pinheiro ou coisa mesmo. Acho que vale tudo. Então, não quero. Encher... Portanto, encher o frasco bem com grinaldo. É isso que eu estou... Está bom. Ok. E as velas não vão entrar nisso, não é? Vão, vão. Vão, vão. Neste não. Neste não. Neste não. Neste não. Lá está. Podemos pôr vários, uns com velas, outros sem velas. Não sei se vocês, se no vosso trabalho vos pedem para decorar mesas de Natal. Vá que pensar. Será que vocês decoram mesas ou árvores de Natal? Ah, não. Casas inteiras. Tivemos alguns clientes, na altura do Natal, que nos pediram para sermos nós. Coincidiu terminarmos as decorações das casas perto do Natal e então acabaram de pedir também para fazermos a decoração do Natal. Um bocadinho de surpresa para a família. Foi giro. Foi giro. É verdade. Acontece? Este podemos fazer de várias maneiras ou encher só com as rodas cá em baixo ou deixar assim um bocadinho... Mais solto. Mais solto. E pronto. Ok. Agora eu vou encher este pote um bocadinho mais largo. Vou também colocar aqui. Um bocadinho de musgo para acamar aqui o... Isto é bom se calhar fazermos na bancada assim da cozinha com o musgo que fica um bocadinho mais sujo. E agora com estes bocadinhos de tronco eu curto que estive a partir. É facilinho? Partir assim com a mão. Ok. Para não irem bocados tão grandes. Não cabem, não é? Portanto... Estes tronquinhos também agirem nos trilhos, por exemplo. É. Nos trilhos, espalhar na serapilheira, na nossa tábua. Perfeitamente. Todos os materiais que nós trouxemos aqui hoje podemos misturar um bocadinho em tudo. em todos os... Ok. Em todos os... Em todos os centros de mesa que criamos. Vou aqui encher bem. Vais usar vela nisso? Sim, sim. Vai ficar assim de fora, é isso? Ou não? De fora não. Ah, vais usar numa pequenina. Estas T-Lights? Estas T-Lights? Não, estas T-Lights são ótimas. Também pode ser, mas eu acho que estas T-Lights são boas. Acente-se. Mas fica muito fundo, está só a encher um bocadinho mais. Só para perceber. Acho que se pode vir um bocadinho mais acima. Ok. Para dar para acender. É, para conseguir acender-se. Exatamente. Muito bem. Vê lá se é preciso mais. Pois vamos... Bom. À medida que vamos pondo... Ok. Também um bocadinho a fazer o pandan. Fazer pandan. Com o musgo. Muito bem. Eu adoro estes tronquinhos. Não estão giros. Fica, fica muito a giros. Não, mas também. Ok. Agora, este próximo. Vamos usar a neve. Este é o mais sofisticado. Exato. Vamos usar neve. Falsa. Passou. E vamos enterrar. Eu acho que essa vai vir um bocadinho, não é? É? Pois pode ser. Isto é muito simples. Sim, isso é super. Só isto? E dá logo a graça. Portanto, são coisas simples que vamos tornar a mesa diferente e especial, não é? E o ambiente diferente. Não sei. Esta maior, acho que sim. Esta maior. Basta isto. Estão a ver é assim. Vamos pondo. Esta melhor. Esta melhor. Não fica melhor. Vamos testando no momento o que é que funciona melhor, o que é que resulta mais. É para olhar. Está ali. Está aqui. Sim, não há um... Não há regra. Não há regra. Nem pensámos muito sobre o que é que vinhamos fazer. Foi só ver os materiais. Nós agora outros frascos podemos encher só com bolas. Nós agora acho que já não temos aqui mais. Existem. Existem eles... Vendem também aqui uns... Mais compridos. Mais compridos. Mais compridos. Pronto. Que podemos encher com bolas. Só com bolas. Não precisa de mais nada. Ok. Isto também convém fazer na cozinha. Nós também tentámos aqui nos frascos, com os materiais dos frascos foi tentar usar o máximo de materiais naturais. porque era isso que a Teresa dizia. No passeio, no campo, apanhar musgos, trombos e buscar palha. Acaba por ser já um processo de decoração de ir em família. Não é preciso gastar muito dinheiro, a verdade é esta? A Luísa, a Luísa. Olá, Luísa. Diz que tem tantos frascos a encher os armários da cozinha à espera dos trabalhinhos da escola do meu filho. Portanto, ela vai já gastar alguns. O filho já vai ficar... Já pode comentar. É verdade, eu também tenho um armário inteiro cheio de frascos. Pronto. A minha mãe guarda os frascos todos. Então eu já não sei o que que... Porque às vezes dá jeito para algumas coisas, mas chega a um ponto de chá. É, para guardar chá, guardar cereal. Ou até levar ao almoço para o trabalho, porque às vezes usamos estes potes maiores para levar, fazer saladas e levar. E pronto. Então, Luísa, pode usar os frascos à vontade. À vontade. Vai haver sempre frascos todos. É só usar a imaginação. É isso. Uns podem ser com bolas, troncos, pinhas. Não estamos aqui a utilizar todos. Ok. O que não dá, não é? Mas até verdes, ramos. Ramos verdes. Podemos utilizar. Ok. Portanto, este seria para um ambiente, como tinhas dito há pouco, mais minimal. Isto é mais sofisticado, se calhar. Certo. Mais simples. E outros mais rústicos. Mas, Joana, eu acho que funcionam todos. Nós podemos pôr vários. Exatamente. Trabalhar em conjunto. Trabalhar em conjunto. Fazer decoração da casa. Um trilho. Um trilho. Só com os frasquinhos. E no centro de mesa pormos vários. Ok. Eu acho que é aqui um bocadinho. Ou replicar, por exemplo, este. Vários iguais. E pôr na sala. E pôr na sala. Um centro de mesa. Ou fazer apenas um conjunto ao centro. Assim. Até só com velas. Velas soltas. Velas soltas. Sem nada. Velas soltas. Ou também podemos usar um marcador redondo. Que posso roubar aqui à mesa. Um marcador. O que é? Um marcador. Isto é um... É um marcador para os pratos. Ah, ok. Um centro de mesa. Que podemos compor. Ok. Por exemplo, pôr aquele frasco mais alto aqui. E criar aqui uma dinâmica de um centro de mesa. Podemos utilizar as bolas. Aproveitar as bolas. Aproveitar as bolas que sobram da árvore natal. Ok. É simples. Podemos pôr uma coroa. Também há várias. Também temos. Vou desmontar a mesa, pode ser? Não. Não, está tão bonito. Pois volta a pôr. Mas pôrmos aqui. Podemos pôr aqui sempre uma coroa também. Tchau. Tchau. Muito bem. São coisas muito simples de fazer. Muito simples. Podemos dar várias funções aos frascos. Muito simples. Mas este já foi um que vocês fizeram. Exato. Não existia assim. Não. Vocês também vão explicar como é que fizeram este. Sim. Foi muito simples. Podemos explicar agora? Exatamente. É uma... Diz, diz, diz. Eu só ia dizer uma coisa. Isto pode ser uma oferta, um presente... Um filho pode fazer para os avós. Um neto pode fazer para os avós. Por exemplo. Isto pode ser uma lembrança. Faz com os pais e no dia de Natal pode oferecer aos avós. Que é uma... É uma prática de gira. Podem usar uma vela mais baixa e com a tampa... Fechar. 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 Este é fácil. Fechar. Portanto, também pode ser um presente, uma lembrança de gira. 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 Sem dúvida. Exatamente. 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 E explicar. Então, nós aproveitámos as fitas para decorar esta... Podemos tirar e voltar a pôr? Exato. Podemos. Sim, para nós vermos. Exato. Eu não sei se vocês vão fazer outro centro de mesa. Vamos, vamos. Ainda vamos. Foi simples. Isto foi... Isto é uma que eu agora não lembro do nome. Isto... A fita? Não. Isto tem o nome. É uma coroa. É uma coroa. Uma coroa. Ok. Existem coroas com vários materiais também? Existem coroas com vários materiais também? Existem coroas já decoradas. Portanto, basta comprar e pôr no centro. Ou existem estas simples... Mais simples para nós decorarmos. Podemos decorar. Nós aqui aproveitámos esta fita e enrolámos para tornar a coisa muito simples. Ok. Mas com alguma cor, dar aqui alguma graça. Ok. E como é toda forrada com arames, dá para esconder aqui o fim. Ok. Depois fizemos este laço com outra fita mais grossa, porque fica armado esta fita. Ah, tem metal isso? Não, não tem metal, mas o tecido é mais grosso e ele fica... É grosso. Tem que ser a pilheira. Exatamente. Este cai. Como o tecido é mole, cai. Portanto... Depois... Como a coroa é do mesmo material das árvores de Natal... Não dá para prender tudo. Tem arame. Exatamente. Tem arame. E, portanto, conseguimos prender facilmente o laço. Ok. Podemos enrolar também as luzes de Natal que usámos há bocadinho, muito fininhas. Também fica muito gírio enrolar aqui na coroa. Ok. Para quem tem mais jeito, para trabalhos manuais, pode-se colar pinhas, colar bolas de Natal. Ok. Portanto, uma coroa dá para fazer imensa coisa também. Sim. Pode ir para a porta da entrada. Pois é isso. Eu associo sempre as coroas, normalmente, à porta da entrada. Ok. Sim. Neste caso, nós... Exatamente. Neste caso, foi... Fica giríssimo. Foi feito aí. Fica ótimo aqui. Muito bem. Sim, senhora. Então, vamos voltar para a nossa mesa linda. Ok. Esta vai voltar para a nossa mesa linda. Para o nosso cenário. Estes frasquinhos. Eu não sei se a nossa equipa de filmagens consegue apanhar ali bem a mesa. Era giro também, mostrar lá em casa, onde é que eu vou jantar daqui um bocadinho. Almoçar. Tem que ser almoçar. O jantar já vai ter que ser em casa, não é? Estamos todos de castigo. Exato. Ok. Vamos arrumar aqui esta bancada. Podemos fazer agora as velas com a canela. Está bem. É outra lembrança que nós também... Ah, uma lembrança? É uma lembrança que também pode ser complemento do caminho, pôr na tábua de serpilheira, podemos utilizar também nos frascos. Vamos fazer aqui um elemento um bocadinho diferente. Com a cheirosa canela. E cheirosa. Exatamente. Eu adoro o cheirinho da canela. É muito bom. E realmente é uma coisa que assistimos sempre ao Natal. É. Não sei se há alguma justificação para isto. Não sei. Deve haver alguma razão para usarmos a canela. Ah, está aí a cola desse lado. Tá. Então, podemos fazer isto de duas maneiras. Era isso. Uma vela de tamanho qualquer. Convém que tenha pelo menos o tamanho da canela. Ah, ok. É um bocadinho mais alta. Podemos colar... Está aí do lado da Joana. Essa corda, se acha boa Joana. E a cola que também está aí ao pé da Joana. Isto com os distanciamentos. Ah, eu tenho aqui uma corda joana. Obrigada. Ah, boa. Então pronto. Acabei de abrir. Então, podemos fazer duas maneiras. Ou colar a canela diretamente na vela. Na vela. Vamos ver se esta funciona. Este é um H1, normalmente funciona para tudo. Eu também acho que sim. Como os paus são irregulares, convém perceber qual é o melhor lado. O lado mais direito direito. Exatamente. Ah, essa cola cola tudo. Tudo. Não cola sem vistas ao teto, mas quase. Uma ou outra. Isto é para quem tem um bocadinho de paciência. Paciência sim. Demora a secar um bocadinho. Queres ir para onde? Posso usar também a cola quente, por exemplo. Sim, a cola quente talvez funcione melhor. É mais rápida. Poder derreter a vela. Ah, pois. Se é que não quisermos usar este vejo. Já tenho cola. Não adeus. Ou, no fim, damos um laço a tampos. Um laço a fixar. Só na parte de baixo. Está bom? Está bom. Vamos lá ver como é que isto... Isto é tudo improvisado. Em direto é mais difícil. Ah, vai aproveitar a cola, tirar os castinhos da mesa. Pronto, mas nós podemos usar a cola para ajudar a manter os palos no cinto e depois, no fim, como estavas a dizer, passar uma... Por a corda. Por a corda e dar um laço. Assim, descolado. Ou até podemos usar uma fita de embrulho. Aquelas fitas de embrulho de Natal para embrulhar os presentes. Ou estas, sim. Vais abrir? Vais só. Ajudar-te. Não sei se não deixávamos checar um bocadinho e depois vamos à fita. Ou a fita ajuda já a prender? Eu posso ficar aqui a colar os pauzinhos enquanto vocês... Temos tempo. Temos. Só temos de estar em casa à luma, não é? Se quiserem lá em casa saber de que cor é que é onde... Que coisa é que é onde usar na árvore de Natal, aproveitem, também podem perguntar hoje. Exatamente. Que cores, que estilos... Vamos para a mesa. Vamos usar muitos pauzinhos de canela. Vamos. Isto pode ser uma tarefa muito gira para fazer com os filhos também. E também é uma oferta. A miséria é que vai cair tanto. Parece quando estamos a montar aqueles legs e pronto. Cá temos que pôr em toda. Referes? Sim. É melhor. É melhor? Ou pôr na vela, não? Não sei. Encharcar a vela com pó. Vamos ver como é que funciona. Nada. Não, também pode uma pessoa ficar agarrada e a outra vai logo atando. Bem, também não tem que ser a vela toda. Sim. Dá-me a cola. Ok. Vamos experimentar pôr na vela. Na vela. Pode ser que funciona. Isto é assim, é tentativa e erro. Estamos aqui em testes. Mas no fim fica muito giro. Faz um efeito muito giro, faz? Sim, faz um efeito muito giro. Lá está, muito com o estilo também. Tens esta que está... Queres pôr mais aí que aí já não tem cola? Não? Não. Vem aqui ainda um bocadinho. Ah, mas isto é muito grande. É muito larga. Pois. Mas temos esta. Não precisamos de pôr todas. Pôrmos esta ou pôrmos esta? Podemos pôr esta e quando quisermos ou fazer uma no fim, rematar. Sim. Agarra-me só nos paus. Em cima, para não caírem. Nos paus? Sim. Só para eu conseguir. Já foi. O quê? Já deixaste de ir? Não, não, não. Já foi bom porque já está a prender. É isso. Já está a fixar. Não largues. Não largues. Muito bem. Portanto, no fundo, só abres tudo com o pinto aqui dentro. Tudo. Ou também pode ser assim. Aqui, aqui, aqui. Desculpa. E podem ser velas maiores, mais largas, mais altas. Tira, tira. Só não podem ser mais pequenas que a altura dos paus de canela. Ok. Sim, senão fica lá de baixo nem se vê a velinha. Exato. E tem que dar ainda para queimar um bocadinho a vela. É. E depois ligar aos paus de canela. Ok. Pronto. Fizemos só aqui de um lado. Pronto. Assim um bocadinho improvisado. Ah, deixa que agir. Por aqui para se ver bem. Ok. Já tenho. E depois, por cima, ou podemos deixar assim. Ou podemos deixar assim. Ou podemos deixar assim. Mas não estava a dizer que ainda podemos colocar. Podemos fazer um lado. Esta é um boidinho grossa, mas podemos tentar fazer aqui um laço e colar. A Madalena é mais jeitosa nessas coisas do que eu. Sim, mas esta por acaso não é muito boa. Achas que não é muito boa? Porque é mole. Mas, o que podemos fazer... Dá-me a tesoura. Vou apertar aqui um bocadinho. Vou só fechar isto. Em vez de pôr a corda, podemos fazer... Oh, aqui está um bocadinho. Fica mais natalíssimo. Sim, fica mais natalíssimo. Estou a ver. Aqui é isto. Até é um presente que não tem que ser no Natal. Sim. Pode ser um presente. A avó faz anos, os muitos podem fazer. Exatamente. Para os pais, dia da mãe, dia do pai. Esconder. São ideias sempre diferentes. Também dá para fazer assim. Muito bem. Como esta fita é mole, para fazer um laço que fica armado como aquele, não dá. Não dá, ok. Não dá assim. Sim, mas usa-se só para fazer o... Exatamente. Pronto. Pronto. O rebordo. E pronto. Isto era a lembrança. A lembrancinha. E agora falta as caixas. As caixas. Exatamente. É este que nós já fizemos em Ponte Grande. Sim. É este aqui. Ah, a caixinha. A vela não está presa. Fizemos esta caixinha pequenina que encaixámos dentro de uma coroa e agora vamos fazer uma grande com uma mesa maior. Ok. Muito bem. Explicar os passos que fizemos para casa. Vou colocar aqui para ficar arrumadinho. Mas temos aqui muitos passos. Ah, então vamos precisar... Portanto, usaram uma caixinha pequenina? Sim. É isso? Sim, exatamente. Neste caso foi. Estas caixinhas nós vendemos, eu penso que é na secção de sanitários. É a arrumação. É a arrumação. E agora? Estas, é que já não sei, também é na arrumação estas? Ok. Aqui vamos usar algum material e vamos acima de tudo desmanchar. Este demora, é o centro que demora assim mais. Ok. Vamos desmontar. Desmontar tudo. Desmontar tudo. Então, quem andou a fazer esta decoração, nós vamos desmontar, vamos aproveitar e fazer os paus. São compostos por pinhas, ramos verdes, vagas encarnadas, folhas. Ok. Portanto, vamos desmanchá-los. Têm os alimentos todos que vocês precisam e vocês vão desmontar. Desmontamos para depois compor as caixas. Vamos aproveitar estas esponjinhas. Estas normalmente são usadas para as flores verdadeiras, para pôr água e para aguentar no vaso. Ok. Também servem para as flores falsas, para fixarem o mesmo objetivo. Ok. Aqui vamos usar exatamente para conseguirmos pôr todos estes elementos que vamos desmontar. E a esponja? Estas esponjas são muito boas porque nós conseguimos cortar muito facilmente com uma faca ou com um x-atto, à altura que nós quisermos, à dimensão que nós quisermos. Portanto, se quisermos ferrar o fundo desta caixa com esta esponja é muito simples porque isto corta, é fácil, é muito fácil de cortar. É, muito fácil de cortar. Um x-atto. Uma faca, um x-atto. Ok. Pronto. Agora vou tirar o papel. Depois, portanto, no fundo fazem o fundo todo, correm o fundo. Exatamente. Até podemos tirar a altura, se precisarmos, cortamos ao meio e ela fica mesmo. Nós temos aqui um maior. Exatamente. E este, que nós usámos naquele centro de mesa e como precisávamos de metade a altura, cortámos. Eu penso que este não é de água, este é só mesmo para as flores artificiais. Ok. Este, sim, é para absorver a água e soltando. Sim, nós estamos a utilizar estes elementos, mas também pode ser com... Coisas verdadeiras. Elementos verdadeiros. Flores verdadeiras. Também fica muito giro. Eu vou-te cortando aqui algumas. Sim. Aqui só vou... Estamos a usar estes pequadinhos. Exato. Reciclamos. Reciclamos tudo. Ainda temos aqui... Temos aqui imensos já... Sim. Pode ser cortante. Vamos aproveitar. Esta parece mais... Mais... É. Esta tem mais esponja. É. Esta parece que se faz mais. Esta suja imenso. Também dá para fazer com a mão. Ok. O fundo. Já temos a nossa... Sim. Temos o fundo todo equipado com a esponja. Com esta esponja. Sim. A caixa. Pode ser a altura... A caixa que nós quisermos. A altura que nós quisermos. Pode ser outro material que não é este. Pode ser em pinho e pintar. Pode ser exatamente. Vamos pegar um pinho natural e fazer... Uma pintura, uma velatura, um verniz. É aquilo que nós quisermos de caixa. Nós escolhemos esta, mas podia... Ter sido outra qualquer. Ok. Aqui. Também é tentativa erro. Vamos ponte. É sair ponte. E no fim... É trocado. É aquilo que não... É esta frente. Vamos encher. Se a base ficar a ver, também podemos tapar com palha depois no fim. Palha ou neve. Exatamente. Esta esponja não é muito bonita. Cascas de pinheiro. De pinheiro. Ok. É aquilo que nós quisermos aqui. Se calhar vamos precisar ainda. Só agora depois de pôrmos é que vamos perceber. Exatamente. Acho que é interessante sermos nós a fazer o nosso próprio centro de mesa. Já há feitos, não é? Mas também é agir construirmos. Claro, é muito mais agir. É muito mais agir. Tem outro... Sentido. Sentido, exatamente. Fazermos nós o nosso centro. Exatamente. E isto também dá para fazer com flores verdadeiras. Dá para ir um dia de manhã ao mercado. Sim, exatamente. Fazemos na noite... E compor... E este dia de manhã para estar em mosquinhos aí. E compor com as vossas peças também. Faz aquilo. Muito legal. E pode ser com os tronquinhos naturais. Exatamente. Isto é só dar asa à nossa imaginação. É. Se dá é vontade de comer, mas não dá para comer essas baguinhas, não sei porquê. Vou só umas velas. Precisas de o quê? Vou ver. Uma ou duas aqui. Esta. Ah, e vamos por velas aí. Ah, sim, sim. Exato. Ah, sim, sim, João. Tudo. Tudo é com velas. Mas é que dá logo outro ambiente diferente com as velas. Estas são as maiores. Não podemos acender, mas faz toda a diferença. Não podemos acender aqui. Sim, sim. Aqui não podemos acender. É isso. Em casa, podemos. Só para ir vendo. Temos só que bravar a ter alguma distância para ser segura, não é? É. Desbravar aqui. Isto como é tudo. Metálico até dá para moldar. Exatamente. Moldar. Precisamos aqui mais verdes, não é? Sim. Tens aí mais para desmontar. Vou desmontar, vou desmontar. Estás contente? Estás, vai-me tirando destas para fazer... Essas funhinhas também são as vidas. Ok. Estás aqui, tens aqui. Vamos lá. Destas, destas quando desmontares? Sim, sim, sim. Separa. Só pedi depois para inclinarem um bocadinho, para se ver as cárceres bem... Oi! A vela ainda não está presa. A vela não tem que se prender? Sim, eu acho que sim. Dá para prender com arame. Fazemos... Espetar. Espetamos o arame na vela e depois fechamos na esponja. Até se calhar conseguimos dispersar, não sei, podemos esmentar. Cortar este um bocadinho e esmentar. Arame... Acho que havia aí um aramezinho. Sim. Este saquinho amarelo está aí em cima. Eu não posso ir por causa da... Isso, é isso. Eu não sei se ele é suficiente. Ele é muito fininho, mas à partida conseguimos... Vocês vão pôr o arame à volta do... Não, a ideia é para não cair a vela, espetar um bocadinho na vela e espetar um bocadinho na base de esponja. Ah, ok, já vi sim. Atraversar de um lado ou outro, mas este se calhar é fininho. É, este é fininho, mas não faz mal. Estava a ver se eu estudava, mas este não consigo cortar. Vou tentar encontrar aqui... Mas dá para... É fazer um espigão. Ok. É, exatamente. Estava a faltar essa... Aqui podemos... Não queres numa coisa assim? Eu corto este um bocadinho. Consegues? Consigo, é ótimo. Este é muito fininho. Este é mais grosso. Este é... Serve mais para... É mais para fugir de coração. Exato, para agarrar a uma coroa. É muito fininho. Estás aqui? Ah, boa. Toma até dois. Não, basta um. Tenha que tirar aqui o plástico. É fininho. Fazemos... Fazemos um espigão. Assim. Ok. E agora... Enterra. Pronto, assim já não cai. Assim já não cai. Portanto... Mas não é para andar assim. Não, quer dizer, não é para andar aí aos saltos. Mas não cai, já não cai. Depois, quando estiver acesa, para não tombar. Sim, exato. Pronto, vou-te buscar mais folhas. Fazer mais seguro. Uma folha está aqui outra. Está aqui outra. Ah, estás a pôr as folhinhas todas à volta da vela? À volta da vela. Ok. Muito bem. Podemos forrar também aqui o musgo. Também fica muito... Pois eu estava a pensar... No musgo. Para disfarçar a... Por dentro. A esponja, sim. A esponja. E podemos, no fim, espalhar assim neve. Para lá. Sim, claro. Até podíamos ter spray de neve e... Pois é, podíamos ter o spray. Mas esta é mais gira. Podemos. Estar a continuar lá. Acho que está a ficar muito enterrado ou não? Vamos. Muito enterrado. Assim, está bom. Estes espigões. Podemos cortá-los, no fim. Ah, exato. No fim é paramos a vegetação. O que é que precisas mais vezes? Temos 5 minutos aí em casa. Aproveitem-me para fazer as vossas perguntas. Só 5 minutos? Passou a correr? Pensei que ia passar a correr. Estávamos com medo. Eu diria que tinha passado 20 minutos. Tirem-me só isto. Porque depois não espeta. Só choveu. Não faço ideia, Joana, como é que está a ficar. É difícil de vermos. Sim, bem cheio. Aí deste lado não consigo ter... A processão. Digam-nos. Pelo menos estão a prestar. Estão, estão. Os clientes estão a prestar. Estão? Boa. Eu acho que já chega. Eu acho que agora é para mudar. Eu preciso também saber parar, não é? É, exatamente. Não para de porra. Vou só virar aqui para nós. Mas deixa de se ver a Bela. Já nem se vê nada. Este pequenino. Só mudar aqui estas. Posso cortar aqui estes? Podes. Estão aqui muito compridos. Depois nem vemos a vela. Tirar aqui, aparar no fim. É isso. Para não ficar tão confuso. E agora eu acho que é disfarçar aqui a esponja. É o que falta. É. Já está assim composto. Temos palha, musgo, neve. A Joana escolheu neve. Vamos pôr a neve. Ah, eu estava a ver neve. Então vamos pôr a neve. Vamos pôr. Vamos espalhar. Estou com medo. Vamos espalhar neve por todo lado. Não, mas põe mais assim. Depois começa por baixo. Isso. Assim já não se vê a esponja. Depois no fim pomos como se fosse açúcar por cima. Não, mas ele cai. Cai. Assim fica mais... Mais inverno. Fica. Agora aqui. Agora viramos para não nos esquecermos da parte de trás. Porque há sempre dois lados, não é? Temos aí mais, não temos? Temos. 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 ótimo, Joana. Foi uma boa escolha. Foi uma ótima escolha. Vamos mais? Mais neve há aqui. Para lá ver se... Não, já chega. Eu acho que já chega. Podemos agora mostrar. Mas podíamos dar uns toquezinhos aqui, se calhar do spray só para ficar... Que ela não dá aqui. Sim, não tenho. Não tenho. Não tenho. Mas está a dizer. Mas está. Fica giríssimo. Fica giríssimo. Eu não podia fazer. Não podia fazer. Pronto. Podemos pôr assim por cima, mas ele acaba por cair. Muito bem. E pronto. E temos este centro maior. Ok. No fim, podemos deixar assim. Esta caixa já tem acabamento. Normalmente este tipo de caixas vem em bruto. Podemos pintar, pôr-se ao verniz. E depois, no fim, também podemos decorar a caixa. Espera aí. Aqui está solto. Eu sei. Não estou... Vou mostrar. Podemos decorar com a fita, uma fita natalícia. Pôr um pingo de cola para fechar. Exatamente. Confers? Vou virar para cá. Vou colarmos aqui. Oh! Basta atar também. Podia-se usar a corda também? Ou a serapulhar? Sim. A serapulhar. A corda ia ficar muito próximo do... Podemos pôr aquele laço. Olha, já temos uma pessoa interessada neste centro. Ah, é? Então? Já me estão aqui a dizer. Querem comprar? Vendido, vendido. Vendido. Está a cair. Se calhar temos que pôr um pingo de cola para não descair. É por caí demais. Como esta caixa não é reta. É o abdico. Por isso escorrega um bocadinho demais. Mas até fica a girar também no fundo. Caindo em baixo, não é? É uma saia a caixa. Esta não é a melhor caixa para pôr a fita. E se pôr um pingo de cola? Ela escorrega. Queres pôr um pingo de cola? Ela escorrega. Aqui? Nestas pontas? Está bem. Pois até fica giro se ficarem em baixo, não é? Mas se ficar assim... E um pingo de cola só em cima para ela... Já agora fazemos tudo. Já que temos o material... Queres pôr mais onde? Já colou. Já? Ótimo. Quero aqui deste lado. Sim? Pode ser. Está um bocado alta em relação à outra. Já está. Abaixo. Mas dá para deslizar. Colou. Esperemos que para ficar sempre um bocadinho à espera que ela seque, não é? Sim, esperar um bocadinho. E à frente? Precisa à frente também. Precisas à frente de cola? Sim. Não, ele acaba por cair como a caixa não é à direita. É. Mas pronto. Podemos... Sim, mas pode ficar aqui em baixo. Ou então escolher uma caixa direitinha. Direita. É, naquelas já funciona melhor que nós fizemos numa. Naquelas à direita já funciona melhor. Esta é só porque é assim. Podemos pôr este também aqui ao lado. Para se ver... A cor... Ah, também podemos... A cor da acaba por ser mais fácil. Perfeito. Este... Esta caixa pequenina foi a tal caixa que nós fizemos com base nesta. Esta é grande, esta é mais pequena. Mas é o mesmo conceito com a mesma esponja. Esta é só para mostrar as duas opções. As duas opções. É mesmo com a corda é difícil. É. Porque ela está a descer. Está a descer. Tem que ter alguma coisa com arame. Pronto. É assim nós aprendemos a fazer. Não sei como é que está. Como é que está aí? Não tenho noção. Está um bocadinho assim... Não, mas está. Dá? Dá para dar a ideia. Dá para perceber a ideia que queremos transmitir. E pronto. Muito bem. Centros de mesa muito fáceis de fazer. Sim. Materiais muito fáceis de desmontar. De apanhar, reciclar. Exatamente. Com a variedade que há. E há noutras coisas. Estas baguinhas há em prata. E há prateado que usámos ali. Exatamente. Podemos utilizar de várias cores. Exatamente. Podemos pôr bolas aqui. Que não pusemos. Mas podemos utilizar aqui as bolas de metal também. Portanto é muito forçátil. Exatamente. Sim senhora. Muito bem. Olha. Gostei muito. Obrigada. Temos aqui elementos lindíssimos que já têm donos quase todos. Mas se quiser ainda concorrer lá em casa. Vamos fazer um leilão. Fazer um leilão. Muito obrigada. Nada. Obrigada, Ana. Obrigada. Terem aceito o convite por terem estado aqui connosco hoje. Muito obrigada a todos aí em casa pelos vossos elogios, pela vossa presença. Espero que façam muitos centros de mesa e muitas decorações lindas aí em casa. E partidem connosco. Podem mandar para o Facebook para nós sabermos o que é que têm estado a fazer. E mandem para nós também. E mandem também para a Teresa e para a Madalena. Nós estamos de volta no dia, não tenho certeza do dia, acho que é 14 de Janeiro, mas nós devemos informar mais à frente. Portanto, voltamos em Janeiro com mais workshops e live streaming. Até lá, um bom Natal dentro do possível. O que é mais importante, acho que temos, apesar de tudo estarmos grátis por estarmos bem e por estarmos com as pessoas que conseguimos estar. E, portanto, até lá, muitas pandinhas, muito amor. Sim, muita saúde. Acima de tudo. Acima de tudo. Portanto, beijinhos. Bom Natal. Bom Natal. Tchau. 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 Tchau.